Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do canal Laura Vidal. E hoje a gente vai falar sobre três coisas que eu aprendi com o livro Pequeno Manual Antirracista. A gente vai discutir um assunto que é super importante, né? Esse livro foi escrito por Djamila dos Santos, Djamila Ribeiro dos Santos. Ela é uma filósofa, feminista negra, escritora e acadêmica brasileira. Ela é pesquisadora e mestre em filosofia política pela Unifesp. Bom, a Djamila traz ali no livro dela uma citação de um trecho do livro Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, que eu acho que explica muito bem como a gente vai entender essa questão de racismo estrutural. E o trecho é o seguinte. Consciente de que o racismo é parte da estrutura social e, por isso, não necessita de intenção para se manifestar, por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral e ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio o torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. A mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com repúdio moral do racismo. Depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. Então, a primeira lição que eu aprendi com o livro, e ele tem muita coisa, eu escolhi aqui três pontos para a gente conversar. O primeiro é que o racismo estrutural, ele existe. E reconhecê-lo é o nosso primeiro passo para corrigi-lo. Então, muitas vezes, por não termos as ações discriminatórias, a gente imagina que o racismo não existe, que eu não sou racista, né? Então, são declarações que muitas vezes a gente faz. Mas o que eu aprendi com o livro é que, às vezes, a gente faz essas declarações mais por ignorância, por não entender que existe uma coisa constituída na sociedade, muito por questões históricas, que é o racismo estrutural. Então, a partir do princípio, né? Se a gente reconhecer que isso existe, a gente detecta e diagnostica um problema que precisa ser resolvido. Quando eu nego, eu me eximo, falo, não, eu não sou racista, então eu estou negando que existe um problema, e que se existe um problema, eu posso ser parte dessa solução. Então, acho que a minha primeira lição aqui do livro é isso. Existe racismo estrutural. O primeiro passo é a gente reconhecer que, historicamente, a gente chegou a uma conclusão construída socialmente, né? Obviamente que ela não é nada biológica e que ela é totalmente infundada, mas de uma hierarquia racial. E que a gente precisa tomar a pé dessa situação e entender posições de privilégio, né? Que a própria... as pessoas brancas têm em relação às pessoas negras. e a gente trabalhar para mudar isso, né? Então, ter essa perspectiva. Há alguns anos, só contribuindo, né? Por que eu cheguei nesse tema? Por que eu tenho estudado e me aprofundado cada vez mais? Há alguns anos, eu comecei um trabalho voluntário com um grupo de mulheres negras executivas, né? Então, um trabalho pro abono de coaching. E aí, eu pude entender que a realidade é muito diferente. Então, você imagina, eu estava falando com pares, Eu já tinha sido executiva, já era sócia da minha consultoria, já era dona da consultoria. E conforme elas iam me contando a história, eu pude aprender com elas. Então, ter um olhar muito mais empático ao me aproximar da realidade e entender que elas viviam situações que eram absolutamente diferentes das situações que eu tinha vivido, né? E olha o que a gente está falando. Eu sou uma mulher que também é minoria no mundo corporativo, que também aí tem o seu espaço a ser conquistado. Mas quando a gente olha a realidade de mulheres negras executivas, ou seja, em posições equivalentes a mulheres brancas, elas têm desafios e barreiras muito maiores. Então, eu acho que é nessa intersecção, é a gente entender. Por mais que a gente fale assim, poxa, o feminismo, não, de uma forma geral, né? Eu sou feminista e eu defendo as mulheres independente da raça. Mas o que a gente não pode desconsiderar é essa intersecção que tem entre os recortes de minoria. Então, tem o recorte de raça, tem recorte de gênero, tem recorte social e vários outros. Mas se a gente pegar, por exemplo, esse exemplo que eu estou dando, né? Das mulheres negras, elas estão no recorte de gênero, elas estão no recorte racial. E muitas vezes, por uma consequência histórica aqui do Brasil, que essas mulheres e profissionais negros sempre estevem ali, né? Na sua maioria, na base da pirâmide, num recorte social também menos privilegiado. Então, eu acho que é lógico a gente imaginar que a realidade é diferente e que a gente não pode partir da nossa experiência se a gente não está ali dentro daquele grupo que está sendo estudado. E até para, efeito aqui, né? Contribuir com esse entendimento do que é o racismo estrutural. E, claro, a gente está aqui falando muito mais da realidade brasileira, mas eu estou lendo a biografia do Barack Obama e ele conta muitas situações de racismo que ele enfrentou ao longo da vida e da carreira dele. Então, a gente pode imaginar, né? Se uma pessoa que já estava numa posição destacada, que tinha ali acesso a grupos e a... Se a gente pensar, né? Muita gente com muita informação relata vários casos, por que a gente não imaginaria que as pessoas, mulheres, homens, né? As pessoas negras aqui no Brasil, às vezes de classes sociais menos favorecidas, não sofrem esse preconceito. Então, o passo número um é a gente entender, sim, que existe o racismo estrutural e que, se existe um problema e a gente consegue enxergar o problema, a gente também pode ser parte da solução. A segunda lição que eu aprendi no livro, e foi uma questão, acho que ela é tão real e tão profunda, que são questões que acabaram me pegando muito, porque eu falo, poxa, isso aqui é um fato, né? Eu consigo ver a minha história ou a minha abordagem passando por esses pontos, que é a questão da discussão racial. Por que só discutimos a negritude, mas nunca a branquitude? Então, muita gente fala, não, não existe muito essa questão de privilégio, todo mundo consegue as coisas pelo próprio mérito. Mas por que, por exemplo, nunca foi um assunto na minha casa discutir raça, discutir a nossa branquitude em família? Porque isso nunca foi um problema. Quando a gente olha muitas famílias negras que discutem, né? Ah, como que eu me enxergo, me reconheço como negro, como que eu aceito uma raça que é discriminada, e a pessoa sofrendo todos os efeitos daquilo, as questões que impactam até mesmo a minha autoestima de criança e tudo mais, por uma questão muito mais da discriminação do comportamento do outro. Então, se este é um tema discutido entre as pessoas negras, a negritude é discutida, por que a branquitude não é? Aqui, pra mim, foi, tipo, olha, mais uma evidência do privilégio. Eu não discuto aquilo, necessariamente, que não é um problema, né? Então, eu tenho conversas com meu filho, filho, vamos falar sobre a sua branquitude? Muito provavelmente não. Mas as famílias negras tendem a ter esse tipo de conversa com as suas crianças. O que significa essa negritude? Como ter orgulho? Como resgatar e tal? Então, por que? A branquitude tá muito ligada àquilo que é valorizado, tá muito ligada às questões estéticas mais valorizadas, né? Então, fica uma reflexão muito importante, muito importante, que nós, brancos, né, não discutimos questões raciais, na sua grande maioria, e por não discutir a questão racial, muitas vezes a gente fica cada vez mais alheio às questões de raça. Então, se eu não discuto, se eu não entendo que tem gente que tem esse tipo de discussão, por conta de uma situação, é mais uma forma de eu ser alienado, né? De eu não entender que existe aí uma questão a ser discutida, sim, e a ser trabalhada essa questão da igualdade. Então, acho que essa é a grande segunda lição que eu tirei do livro. E a terceira lição que eu separei aqui, pra gente refletir, pra gente conversar um pouco, ela fala sobre o apoio, né? Então, a nossa necessidade de apoiar ações afirmativas de diversidade e inclusão. Então, se a gente olha, assim, nas empresas, e se a gente for ver a grande maioria da população da alta liderança, e mesmo liderança de forma geral, ele é composta por homens brancos, tá? A gente vê aí, com o tempo, uma luta muito grande das mulheres pra ganhar um espaço, né? Então, mulheres já são a maioria graduada no Brasil, mulheres são a maioria na base da pirâmide, mas essa participação, ela não é vista e refletida de forma alguma na liderança, muito menos, por exemplo, nos conselhos de administração. E quando a gente olha pra pessoas negras, a gente tem menos ainda do que mulheres. Então, a gente precisa, sim, de ações afirmativas, pra que a nossa amostra de pessoas que estão na tomada de decisão nas empresas, de forma geral, na questão política, na sociedade, de uma forma geral, ela represente o que é a nossa sociedade. Se a gente tem mais de 50% da população brasileira que se declara como negro ou pardo, e a gente não tem essa representação de 50% nos cargos de liderança e de decisão, a gente não pode achar que esse quadro tá certo, né? De que a gente não precisa fazer nada pra ter uma representatividade que seja justa, que seja coerente ao que a gente vê da nossa população. Então, ações como o programa de treino do Magalu, Magazine Luiza, que foi um programa exclusivamente pra negros, que partiu, né, o objetivo, o que eu sempre falo pro RH, RH, que benefício você quer com essa ação que você tá endereçando? E o benefício que o Magalu vislumbrou e buscou com esse programa foi, eu preciso ter mais negros na minha população de liderança, eu preciso corrigir uma distorção, eu não tenho a representatividade que eu tenho na base, eu não tenho a representatividade que eu tenho nos meus clientes, na minha população, na minha liderança. Então, foi uma forma, um programa que forma pessoas pra posições de liderança, abrir exclusivamente pra negros pra tirar, né, evitar aí uma distorção que acontece na empresa. Então, essa é uma ação afirmativa que deve ser apoiada e boas ações podem sim ser adaptadas pra sua empresa, né, copiadas no sentido de entende o que tem de legal lá e adapta isso pra sua realidade. Então, esse é um tipo de ação afirmativa que a gente deve endossar, que a gente tem que entender como uma ação necessária pra gente corrigir uma questão histórica. E também ações políticas e educacionais, né, acho que essa é uma questão já até que a gente debate já há algum tempo, as cotas e como elas dão acesso às pessoas que são minorias, que são de classes sociais menos favorecidas. E aí, de novo, muitas das vezes essa classe social menos favorecida é composta majoritariamente por pessoas negras. Então, se a gente der acesso e as pessoas tiverem a mesma oportunidade, daí a gente pode começar a falar, então, de fato, de meritocracia. Então, apoiar, saber que existe, né, uma distorção a ser corrigida e a partir dali, quando a gente tiver 50 a 50, a gente pode falar, beleza, agora, ó, é 100% mérito. A Laura chegou à presidência da empresa sendo uma mulher branca porque ela teve todos os méritos. Tá tudo certo, porque quando a gente olha a população geral, a gente vai, no momento que a gente estiver em pé de igualdade, dá pra gente chegar a essa conclusão. Então, eu aprendi e destaquei esses três pontos aqui deste livro que eu recomendo a leitura. Foi um dos livros mais vendidos no Brasil em 2020. Então, realmente, ter uma leitura fácil é um livro pequenininho, curtinho e que ensina muito. Acho que é um ótimo primeiro passo, um pontapé inicial pra gente entender um pouco mais essas questões raciais e atuar também com essa postura antirracista e como um agente de mudança e transformação pra uma sociedade mais justa. Tchau! Tchau! Tchau!